No vídeo de hoje nós vamos desvendar 100 mitos aleatórios em 24 horas, começando por... É verdade que se você entrar com essa carne crua no meio do mar, atrai tubarões? Vamos descobrir agora, bora! Matheus, se tiver um tubarão... A gente joga carne, cara! A gente joga pra ele não morder, é a gente! Eu vou jogando assim, ó, pra ver se sente o cheiro. Pra ver se sente o cheiro. Tá vendo algum? Algum tuba? Nada, nada, até agora. Ele vai ter um movimento ali! Brincadeira, trollagem! Tem uma coisa aí atrás, ó. O que é isso ali? Tem um negócio escuro aqui, cara. O que é isso? Tá vendo aqui? Melhor jogar, hein, Matheus? Melhor jogar, Matheus! Joga! Joga! Corre! 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 Esse mito foi indeterminado. Alguma coisa apareceu ali no mar, a gente jogou a carne, mas a gente não sabe se é tubarão ou algum outro animal. Mas com certeza comigo. Dizem que é impossível você partir uma maçã ao meio, usando apenas uma mão. Tenho a maçã, tenho aqui uma mão e vamos ver. Calma. Eu tô usando apenas uma das mãos e, ó, eu vou tentar. Eu acho que é impossível mesmo. Esse mito é real. É impossível partir uma maçã usando apenas uma das mãos. Dizem que sempre que você cava nesses buraquinhos aqui, ó, perto da água, sai um inseto do mar, tipo um tatuí. Será que isso é mito ou é verdade? Muita gente fala que é mito e muita gente fala que é verdade. Vamos cavar agora. Ó, vários buraquinhos. Vou cavar aqui, ó. Olha a quantidade de areia que eu cavei, gente. E não apareceu nenhum bichinho, nenhum tatuí. Então, eu acho que é mito. Eu acho que depende muito. Não é só o furo que interfere se vai ter o tatuí ou não, ó. Vamos ver outro furo aqui, ó, outro furo aqui. Aqui. Mito confirmado. Será que é verdade se você colocar sal dentro dessa água aqui, você começa a acertar, a garrafa começa a cair em pé? Ó, eu não tô conseguindo. Tá sempre caindo deitada. Mas estão falando que se colocar sal aqui, a história muda. Bora testar. Ó, gente. Eu não sei a quantidade, mas eu sei que tem que acertar dentro, né? Tô acertando um pouco fora. Agitando aqui, ó. Parece que tá bem misturado. Vamos testar. Uou! Gente, esse mito é real! Tem alguma coisa que faz a garrafa ficar em pé. Não sei se é o peso do sal, não sei. Testar mais uma vez. Uou! Gente, incrível. Vamos ver. Até de olho fechado, mas com sal na garrafa. Mentira! Gente! Realmente dá certo. Esse mito é real. Dizem que se você cavar muito a areia da praia, uma hora você encontra água. Será que isso é verdade? Vamos cavar. Vamos lá. Opa! Eu tô vendo. Ali é água. Vai embaixo. Já vem aquela areia molhada. Ali, gente. Achei. Depois de muito tempo cavando. Olha. É água. É água. Água com areia. Mas aqui já dá pra ver. Tem bastante água. Então esse mito é real, galera. É possível colocar fogo na esponja de aço usando apenas uma bateria? Bom, vamos ver. Não repitam isso em casa. Ó, só tem isso aqui na minha mão. Eu vou até fazer aqui porque tá me dando medo, ó. Ai, gente. Meu Deus! Pegou! Tá com fogo mesmo. É fogo. É fogo de verdade. É aqui. Esse mito é real. Dizem que é possível abrir uma porta com um cartão. Será que é verdade, gente? Eu vou colocar aqui, ó. Como vê na internet, você vai colocando aço. Ó, ó, ó. É verdade, gente. Abriu a porta. Dá certo, gente. Abrir a porta com um cartão. Esse mito é real. Dizem que se você abrir um guarda-chuva dentro de casa, dá azar. Eu já tô aqui há muito tempo pra tentar concluir esse mito. Dizem que quando você coloca a lupa e o sol passa por ela, ou a claridade vai esquentando e estoura o balão. Então eu já tô aqui há muito tempo mesmo, mas até agora nada. Então eu tô aqui só esperando. Dizem que é impossível equilibrar um ovo. Mantenha ele retinho assim, gente, ó. Será que eu consigo? Eu preciso de bastante concentração porque tá parecendo bem difícil mesmo. Vamos ver. Eu sinto que se eu tirar o dedo, ele vai cair. Mas calma, calma. Eu não posso falar, gente. Vamos aí. Ficou. Ficou, gente. Não é impossível. Esse mito é falso. O ovo tá em pézinho. Funcionou. Depois de muito tempo, deu certo, galera. Então esse mito é real. Se você ficar muito tempo com a lupa pegando no sol, na claridade, quando estiver muito quente, o balão estoura. Tenta aí. Eu ouvi dizer que se você encher uma colher com achocolatado e colocar ela cuidadosamente na água, essa colher sai limpinha, seca. Ó, vou colocar, gente. Coloquei. Tirei. Ó, deu um efeito aqui. Agora eu vou virar a colher. Olha isso, gente. Tá sequinha. Não molhou aqui, então esse mito é real. Dizem que se você espalhar várias dessas bolinhas de gude no chão ou no tapete, a pessoa que passar por cima cai. Vamos ver se é verdade. Matheus. Ô, Matheus. Chega aí, Matheus. Chega aí. Chega aí, Matheus. Qual foi, Matheus? Deu certo. É verdade. É verdade. Meu joelho. Ele bateu o joelho. Vou ter que levar ele no médico agora. É verdade que o leite corta a ardência da pimenta? Bom, vamos ver. Vou botar uma coisa... Eita, eita. Nossa! Nossa! Ainda tá ardendo muito. Não corta nada. É mito, galera. Será que é impossível correr na esteira de olhos vendados? Vamos ver. Não é impossível, mas é muito difícil. Então eu acho que esse mito é real. Dizem que quando você mistura água com gás e limão, fica... Essa água fica como refrigerante de limão. Será que é verdade? Ó, vou abrir aqui a água. Colocar aqui no copo. E agora vou jogar o limão, né? Vou espremer aqui, ó. Tô espremendo. E vou jogar um inteiro também, pra ver se é real ou não. Ó. Agora acho que tá perfeito. Misturar. Ô, gente. Não fica parecido refrigerante, não. É bem amargo. Uma água com gás bem amarga. Mas não parece refrigerante. Não é falso. Mito falso. É verdade que adultos podem andar naqueles bichinhos de shopping? Esse mito é real. É verdade. É verdade que se você tomar um soco no local certo, você desmaia? Bom, pra isso nós chamamos aqui um lutador profissional. Sim, é bem simples. Viram? Tá. É verdade que dá pra ir num drive-thru a pé andando, gente. Bom, então aqui, peça aqui. Olá. Olá. Tá fechado, será? Eu vou passar pra próxima cabine. Gente, será que eles não me atenderam porque eu estou a pé? Será que eles vão atender? Eles não deram o carro. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, senhora. Eu queria um cheeseburger bem pequenininho. Também tem assim? E uma água. Ok. Só pra seguir pra última cabine após a segunda curva, por favor. Obrigada. De nada. Estou conseguindo fazer todo o trajeto a pé, até agora ninguém brigou. E eu acho que esse mito é falso. É verdade que sim que dá pra você conseguir pedir. Eu estou quase concluindo ali. A moça já está ali e eu estou aqui, ó, entre um carro, eu e outro carro. Estou aqui e o carro está respeitando até agora. Está tudo bem. Oi, boa noite. Tudo bom? É, o hambúrguer e a água. Está dando certo. Muito obrigada, moça. Então, gente, comprovado. Dá sim pra pedir um hambúrguer no drive-thru andando. Dizem que se você colocar bicarbonato dentro do ketchup e agitar, ele vira tipo um vulcão que entra em erupção. Eu nunca acreditei nisso. Vamos ver agora. Então, Matheus, capricha aí, ó. Vai, bota mais. Acho que está bom, hein? Vai, mais um pouquinho. Está bom, vai. Chacoalha aí. Isso, boa. Chacoalha, chacoalha aí. Vamos ver. Será que vai acontecer alguma coisa? Chacoalha bem, cara. Chacoalha bem. Está dando pressão? Parece que ele está dando uma pressão, sei lá. Que isso era? Foi no meu rosto. Eu acho que esse mito é verdade. É bem verdadeiro. Dizem que se você colocar esse marshmallow aqui no micro-ondas por alguns minutos, ele fica gigante. Vamos ver se é verdade. Bom, gente. Já tem 30 segundos e eu vou tirar porque eu acho que ele já cresceu demais. Uou! Olha o tamanho dele agora. Olha só. Tem um aqui que eu não coloquei no micro-ondas para vocês compararem. Olha só isso. A diferença. Muita diferença. Então, esse mito é verdadeiro. É verdade que dá para comer um hambúrguer usando apenas uma mordida? É claro que dá. Esse mito é real. É verdade que dá para subir pela escada que desce? Vamos ver. Esse mito é falso. Não dá. Essa está muito rápida. Foi quase. Eu fiquei com medo. Vamos ver se esse mito é real. Se você conectar o carregador na batata, automaticamente ele começa a carregar o seu celular. Vamos ver aqui, gente. Esse carregador não está carregando porque está sem energia. Agora eu vou conectar na batata. Ó, conectado. E agora eu vou conectar no celular. Não é nada. Carregando! Olha, olha. Mostra. Está carregando aqui. Funciona, gente. Funcionou com a gente, pelo menos. Gente, esse mito é real. Só que não. Tem outro cabo. Outra pessoa segurando o cabo. Funciona não, gente. É fake. Em todos os filmes de espião, a pessoa consegue passar quando a porta está quase fechando. Será que isso é verdade? É verdade. Deu certo. Conseguimos. Então esse mito é real. Nos filmes de ação, a pessoa sempre cai de um lugar alto diretamente numa caçamba de lixo. Será que a caçamba absorve o impacto? Ou é melhor cair no chão? Vamos testar isso agora. Então eu vou cair de uma altura mais ou menos de dois metros direto no chão para testar. Um, dois, três e... Ai. Não é bom, não. Ai. E agora vamos ver se a caçamba vai amortecer a queda. Ih, está muito alto. Ah, amorteceu. Realmente é mais confortável cair numa caçamba de lixo. Em muitos filmes de ação, os atores conseguem ficar até seis minutos ou mais embaixo d'água para realizar uma cena. Será que eu e a Rafa a gente consegue ficar esse tempo todo sem respirar? Vamos ver agora quanto tempo a gente conseguiria. Três, dois, um e... Tchau. 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 Tchau, tchau. Nossa, a Rafa ficou muito tempo. Com certeza ela seria uma boa atriz para fazer cenas subaquáticas. Sim, porque eu estou treinando para ser atriz de Hollywood. É verdade que sempre que uma pessoa subia, o táxi aparece? Jey, apareceu mesmo, vai lá. Tchau, tchau. Realmente esse mito é real. É verdade que dá para escalar uma parede usando apenas um desentupidor de vaso? Bora ver. Vamos ver. Eita, eita. Eu consegui, eu consegui. É falso. Não, é verdade. É verdade que se você comer espinafre, você fica forte como nos filmes? Vamos testar. Antes de eu comer, deixa eu bater aqui. Fraco. Não quebrou. Porque tu está fraco. Come. Isso, boa, Felipe. Mastiga. Mastiga. Isso é bom para você. Boa, mastiga. Aqui, ele vai comer tudo isso aqui. Olha só. Comeu, né, gente? Tá bom. Foi o prato todo. Vai, Felipe. Eu já estou me sentindo mais poderoso, Rafa. Dois, três e... Eu sabia. Então esse mito é real. Comer espinafre dá força. Gente, no Titanic tem uma cena muito famosa, onde a Rose fica em cima de um pedaço de madeira. E o Jack, ele não consegue ficar, porque diz que vai afundar, né? Então ele precisa salvar ela. E ele congela, né? Infelizmente ele morre. Será que isso é mito ou é realidade? Nós vamos testar agora. Na verdade, eles ficaram em cima de uma porta, Rafa. Né? Que sobrou, então, tipo uma madeira mesmo. A gente está com uma porta aqui. A Rafa está tranquilamente em cima da porta. Isso. E a gente tem o peso aproximado deles. Será que eu vou conseguir? Vai, Phil. Eu posso subir, Rafa? Pode subir. Vamos ver. Se o Jack está em cima da porta... Ah. Eita, Phil. Acho que... Tá afundando, né? Ele precisou realmente... Ele precisou realmente deixar ela sozinha. Ai, olha. Você faria isso comigo? É claro, né, namorada. Aqui. Rose, eu te amo. Jack, eu também. Ai, que triste. Jack! Jack! Volta! Jack! No filme Clique, o ator consegue voltar no tempo com o controle remoto. Será que a Rafa consegue fazer isso? Será que dá certo? É, galera. Realmente dá certo. Dizem que é impossível estourar um balão com água usando fogo. Vamos ver agora. Olha! Eita! Esse mito é falso. Mito negado. É verdade que nas barras de chocolate tem um Golden Ticket igual no filme A Fábrica de Chocolate? Vamos ver. Tô acreditando. Não tô acreditando, gente! É um Golden Ticket mesmo! Que demais! E aí, galera? É isso, vocês querem? É batata? É batata! Calma aí, galera! Calma aí, galera! Valeu! 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 Sobrou alguma coisa aqui, ó? Sobrou! Tá em plano! Sobrou! Droga! Mandou oferecer! Cadê todo mundo? Galera! Professora! Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Que sala é essa? Onde eu tô? Gente! Eu não quero ficar sozinha na escola! Gente! Gente! Cadê todo mundo? Por quê? Por quê? Precisa matéria! Tá todo mundo aqui! Ai! É verdade que dá pra guardar um grito dentro da panela? Vamos descobrir agora, mas tem que gritar bem alto, tá? Um, dois, três e... Vamos ver... É verdade! No filme do Harry Potter, eles voam com vassouras. Será que isso dá certo ou é um mito? Vamos testar agora, mas... Precisa fazer um feitiço, né Matheus? Vingar de um Leviossa! Eu acho que... Deu errado, eu acho que tem que participar de uma aula de magia pra dar certo. É verdade que se você esfregar dois galhos juntos, eles fazem fogo? Vamos ver agora. Frega bastante, tem que pegar muito, filho. Tá um pouco quente. Isso, vai, 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 vai pra pegar. Continua. Uma hora depois... Força, Felipe! Já não aguento mais, Rafa. Esse mito é falso. Em todo filme de ação, parece muito simples pular essa cerca de segurança. Será que isso é mito ou é verdade? Vai, 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 vai. Tá travado. Ele tá travado. Ele tá travado. Vem, eu te seguro, vem. A gente achou que isso é um mito, porque foi muito difícil de pular. Ih, ali, ali, ali! Rafael, tem bala, tem bala! 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 Não, mas nem que ele! Porra! Aí, vai, Rafa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Obrigada! Sobrou nada também! Sobrou nada mais! Sobrou nada mais! Sobrou o papel! Dizem que a cópia é o refrigerante que vai mais alto quando você coloca mentos! Vamos testar agora! 3, 2, 1 e... Uau! 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 Realmente foi a Coca-Cola! Esse mito é verdadeiro! É verdade que é mais rápido passar por cima do carro do que dar a volta? Vamos ver! Vamos iniciar essa corrida! Lembrando que eu vou passar por cima do carro e o Matheus só pelo lado! Vamos ver qual método é mais eficaz! 1, 2, 3 e já! Ai! Dar a volta é mais rápido do que passar por cima do carro! Então esse mito é falso! É verdade que usando apenas um grampo de cabelo dá pra abrir uma porta? Vamos descobrir agora! Vou pegar aqui o grampo da Rafa e pelo que eu vejo nos filmes entra uma parte embaixo assim ó! Uma parte aqui em cima e começa a girar! Eita! Escutei um barulhinho! Opa! Abriu! Abriu! Ah! Que isso cara! Pô! Fecha essa porta! Aí! Ele jogou papel! Pô! Mas esse mito é real! Foi mal Matheus? Nossa! Em muitos filmes a pessoa puxa o pano que tá embaixo dos talheres e dos pratos e não cai nada! Nenhum prato cai! Será que isso é mito ou é real? Vamos descobrir agora! Mas Felipe não! Vamos ver os pratos! 1, 2, 3 e... Ah! Ah! Mais ou menos! Um prato caiu! Esses daqui ó! Que realmente poderiam quebrar... Aquilo não quebraram! Não quebraram! Então esse mito é verdadeiro! A bandinha não pisca e nós vamos ver quem consegue ficar mais tempo sem piscar! Você aí pode tentar junto com a gente! Vamos lá! 1, 2, 3 valendo! Fui! Será? Era? Perdi! Você ainda tá? Eu acho que eu tô! Ah! Nossa gente achei muito difícil! Meu olho começou a arder! Me diz aí se você conseguiu ficar sem piscar. Dizem que é impossível andar em linha reta com os olhos vendados! Por isso nós colocamos uma fita aqui no chão Vou girar a Rafa Mas aí, né? E agora, Rafa, você tá em cima da linha Eu vou te falar, a linha é pra lá, ó Nessa direção Pode ir, vai Tá bom Eu tô reto, não tô? Tá retinha Eu sei que eu tô Eu tô bem retinha, não tô? Só que não É, e esse mito também é falso É verdade que nos filmes de terror O personagem nunca consegue Fugir do monstro? Ah! Não, 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 ai Não, não, não Ah! Ah! Tô caçando! Ah! 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 Tô com Deus Ah! Ah! Pelo amor de Deus É, mito confirmado Os personagens não conseguem fugir dos monstros Em alguns filmes Os personagens conseguem parar uma bala com a boca Será que eu consigo fazer o mesmo? Vamos ver Ah! Não! É na boca! Ah! 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 É impossível! É mito! É impossível! E aí, amiga? Me conta como foi ontem Ah, cara, então, o Matheus ficou com a Giovana Aí, tipo, o Gabriel gosta de Giovana, né? Ai, deu uma briga, você tinha que estar aqui pra ver Sério? Foi um negócio muito louco Ah, também teve o quê? A visita do Neymar? O Neymar veio aqui O Neymar veio no colégio Ele veio fazer uma aula com os meninos, foi muito legal Também na hora do recreio A gente comeu o McDonald's, o McDonald's distribuiu Não acredito, sanduíche de graça Pra geral, todo mundo, na hora do recreio Ah, no finalzinho também A gente tava indo embora, tem um sorteio de um iPhone aqui, ganhei Você ganhou um iPhone Várias pessoas ganharam, foi sorteio da escola, menina Foi ótimo Ah, e também, todo mundo que veio ontem, ganhou uma viagem pra Disney Viagem pra Disney? Ah, não, é meu sonho pra Disney Não acredito Só acontece quando eu falto Nossa, nunca mais eu perco a hora Dizem que se você andar na chuva Você se molha menos do que se você correr E a gente sempre tem a mania De sair correndo, né, quando tá chovendo Pra entrar no lugar E todo mundo tá falando que se você andar é melhor Vamos ver, eu vou andar Daqui até a piscina Eu vou voltar E o Luiz, ele vai correr Vamos ver quem vai ficar mais molhado Ó, a Rafa tá chegando aqui E aí, Rafa, se molhou muito? Nem parece que tá molhada É, eu me molhei um pouco Tem alguns pingos aqui Tá vendo? Tem alguns que a blusa ainda tá absorvendo Nem dá pra ver É, vamos ver você correndo Então vamos lá Eu vou na minha maior velocidade 3, 2, 1 e... Essa é a sua maior velocidade? Corre! Corre! Cheguei Eu acho que... Eita, filho Você tá com... Tô com mais pingos, né? Tá com os pingos maiores até Eu acho que é a velocidade Você pega a chuva de frente também Então esse mito é real Quando você anda Você se molha menos Tô conseguindo me concentrar Professora Não tá dando pra me concentrar aqui Tô barulhando esse cheiro Nossa, com um cheiro de chulé Os lanches são permitidos Não, não É? É rápido Senhora, faz alguma coisa Se concentra na sua prova aí Consegui, eu não tô com uma prova É verdade que a água da piscina de ondas é salgada? Não, não é nem um pouco salgado E ainda tem cor É verdade que se você fizer xixi na piscina do parque Fica tudo azul Bora ver Tô me concentrando Dizem que é impossível descer em um brinquedo desligado Vamos ver se isso é verdade Bom, gente O brinquedo tá desligado E vamos ver Gente, eu tô travando É É impossível Não dá E tá solta Tá queimando Tá queimando Pode copiar Enquanto isso eu vou ali fora beber uma água Você fez a 33 Porque o x O x Não, não vou conseguir Desculpa Só cabeça, só cabeça Vai Só cabeça Só cabeça Só cabeça Que isso Que isso Que isso Eu escutei alguma coisa Continuando Pode começar Pode começar Opa, pronto Já acabou o tempo Pode vir Pode vir Pode vir Acabou 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 Gente, foi muito rápido Não deu nem tempo de aquecer Rafa 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 Rafaela Nota 3 3 Luiz Nota 3 Também É, qual foi sua Viu Você que me deu resposta errada É verdade que se você gritar A pessoa que tá lá embaixo do tobogã E escuta o que você tá falando Eu vou gritar Se inscreve Pra ver se elas vão conseguir escutar Gente, o Luiz chegou lá em cima E bom Ele vai falar Vamos ver se ele vai escutar Luiz, dá me ouvindo Rafa Se inscreve Luiz Se inscreve Gente, eu não escutei o Luiz Não consegui escutar nada Vamos ver se ele conseguiu me ouvir, né Bom, daqui a pouco ele deve aparecer por aqui Agora vou usar isso daqui pra me ajudar Se inscreve Eu acho que ele tá falando Eu acho que ele tá falando Rafa Se inscreve no canal Eu tô escutando, gente Gente, eu escutei Você que tá assistindo Se inscreve agora também Pra não perder os próximos vídeos E agora eu vou descer gritando Pra ver se ajuda mais, né Vambora Se inscreve, Rafa Rafa, se inscreve Se inscreve E aí, Rafa, conseguiu escutar? Eu consegui escutar Você ficou falando assim Se inscreve, se inscreve, não foi? Exatamente, gente Então esse mito é verdadeiro Deu certo É verdade Se você comer manga com leite Faz você passar mal Vamos ver Vai, Matheus Comeu a manga Mas eu adoro a manga Eu adoro Ah, leite puro é ótimo Ah, tá Eita Ah, acho que é Tá bom? Eita Come mais Isso, que agora acho que vai Ah, agora, agora Eita Eita, passou Eu tenho que ir no banheiro Eita Eu acho que é verdade Tá ganhando a real? Eu acho que sim, cara Quer dizer Que se a gente abrir a torneira E falar três vezes De loira do banheiro Ela aparece É, vamos tentar, né Tô com medo Vai, Val Vai Vamos tentar Describir Loira do banheiro Loira do banheiro Loira do banheiro Não acredito Eu tava no banheiro errado Desculpa É verdade que é possível Andar de skate Embaixo d'água Vamos testar agora É possível Galera, esse mito é verdadeiro Professora Eu posso ir no banheiro? Pode Vai lá, rapidinho Professora Eu posso ir no banheiro? Não Uma já foi Duas não Peraí Ah, mas eu quero ir Não Não pode duas não É verdade que você pode ficar preso Aqui dentro da cápsula E galera Eu tô achando que ele ficou preso Acho que esse mito é verdade A cápsula você realmente fica preso Olha ali Vamos ver se dá amarelo agora É gente, esse mito é falso Você não consegue ficar preso lá dentro da cápsula Luiz Felipe Sala do diretor Agora Sim E aí, ó Deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Pode falar, Luiz Felipe Eu te chamei a atenção Três vezes Com o mesmo problema Você foi com o celular Da sala de aula Tá pesquisando Eu vou te dar uma advertência A próxima vez eu vou chamar seus pais Desculpa, diretor Pode ir Dizem que é impossível travar num toboágua Será que isso é verdade? Vamos ver Ó, gente Eu atrapalho agora Parei completamente Parei completamente no brinquedo Travei Agora eu tô correndo aqui pra tentar descer Tô travado aqui, ó Tô travado Agora eu consegui descer um pouco mais Saindo devagar Essa, eu tô travado Tô travado aqui, ó Agora eu vou começar a ir pra ir um pouco mais rápido Você tem que fazer Vamos lá, agora sim Tá indo Tá chegando Eu tô pegando Eu tô pegando o final É verdade que dá pra desviar dos tiros em câmera lenta tipo Matrix? Bora ver Não dá certo não Para 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 Não dá Deu tempo Deu tempo Ainda bem, diretor Tenho que fazer essa prova Fuh Senão vão me dar mal Tudo bem, mas cadê seu uniforme? Que uniforme é esse? Você com a roupa normal Não pode entrar não Você vai perder a prova Não, diretor Aqui eu me atrasei Não, não, não Não, não Pode voltar Vai tirar zero Não 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 adianta eu correr Você não pode fazer nada É possível subir o brinquedo pelo lado contrário? Vai, Luta, Matheus Vai, Luta, Matheus Vai, Luta, Matheus Para de ficar me olhando É verdade que dá pra andar contra a correnteza do Rio Lento? Bom, gente, o Rio Lento, ele vai pra lá, né? Vocês podem ver que aquela boia tá sendo levada E eu vou tentar ir pro outro lado Vamos ver se é possível Eita A correnteza é bem forte, mas eu tô conseguindo Esse mito é falso Dá sim pra você andar contra a correnteza É só um pouco difícil Mas é possível Dizem que é impossível dobrar ao meio uma folha de papel sete vezes Eu vou tentar Bom, vamos lá Uma vez, né? Um Dois Até agora tô indo bem Tá Três Não tá difícil ainda Três Quatro Já começou a dificultar Cinco Eita Cinco já tá ruim Seis Eita Será que sete vai? Realmente é impossível dobrar uma folha de papel ao meio sete vezes É verdade que é proibido comer dentro do brinquedo? Vamos descobrir Ah, não pode comer? É verdade que quando você bate dois ovos embaixo d'água, só um deles quebra? Vamos testar. E o ovo resistiu, galera. Esse mito é verdadeiro. É verdade que se você comer antes de entrar na piscina, você passa mal? Vamos ver. Já acabei. Agora vamos ver se eu vou passar mal. Eu tô passando um pouco mal. É verdade que se você ficar o dia inteiro na água do parque, você não se queima. É mito. Olha só como eu fiquei. Não adiantou nada. Eu tô toda... Ai, Dida. Dizem que se você bocejar perto de uma pessoa, ela também boceja. Bora ver. Descensa, gente. Calma aí, não. Atrapalha, mas eu tô disputando aqui com o Matheus. Fala, tô 1 a 0 já. É, não. Gente, sério. Ai, que alçada. Toma. Perdeu pouco. Esse mito é real. Vocês viram que eles bocejaram. E você aí de casa também bocejou? Se você bocejou, comenta. É verdade que a água com muita pressão pode te machucar? Vamos lá. Vai, vai. De novo. Fica o tempo. Fica o tempo. Não tem como. Vou tentar, vou tentar, vai. Tenta você, cara. O máximo que você conseguir. Machuca muito. A minha testa tá vermelha. Alguém tem um apontador pra me emprestar? Tenho. Ok. Ó, eu tenho esse, mas toma cuidado. Porque eu tenho ele desde a primeira série. Valeu. Você pode me emprestar também? Sim. Vamos. Alguém tem um apontador pra me emprestar? Sim, tem esse aqui. Oi, 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 oi. Você tá com o meu apontador? Eu emprestei pra Giovanna. Giovanna, você tá com o meu apontador? Não, eu emprestei pro Matheus. Matheus, você tá com o meu apontador? Eu emprestei pro Luiz. Luiz, você tá com o meu apontador? Eu emprestei pra outra turma. Hã? É verdade que é possível surfar na piscina de ondas? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É impossível, galera. E eu ainda tomei o caldo. Mito negado. Se você pisar em vários copos juntos, eles não amassam e seguram o seu peso. Bora ver se é verdade. Não segurou o meu peso. Amassou. Mito negado. O barulho foi esse. Vamos lá ver. Acho que veio do sótão. Eu sabia que tava vindo daqui. Tô achando que pela hora não tem mais não. Eu também acho que não tem mais não. Tem um poder. Vai rolar futebol, hein? Futebolzinho. Eu acho que já tinha um poder. Imagina que por aí não tem mais não. A gente vai fazer não sim. Aqui ó. Eu acho que a gente tem que fazer. A gente já chama. Já chama o Pepe. Vamos andar para pê-lhe. A gente vai lá de... A gente tem que fazer já. A gente vai lá de também. Bom dia, gente! Eu vou substituir professor, sou a professora Nádia e vambora que hoje vai ser bem editado, hein? Dizem que é proibido entrar com boia na piscina de ondas. Vocês estão vendo que tem muita gente e nenhuma boia. Será que é proibido ou é mito? Eu e o Matheus já estamos aqui com as boias e vamos ver se é proibido ou é mito. Eu acho que é mito. Eu acho que é proibido, Matheus. A gente vai descobrir agora, nesse momento aqui, ó. Vamo ver. Ó, não vou colocar... Não pode não? Ah, não pode. Não pode? Rádio, tá... Ih, gente. Então esse mito é real. É. Não pode entrar com boia na piscina de ondas. Não pode entrar com boia na piscina de ondas. Rafa. Rafa. Toma. Que isso? Luiz e Matheus, pode sair, os dois. Sai agora. Fica jogando bolinha de papel em mim. Pode sair, pode sair. Isso, não sou. A gente não... Eu sei que foi vocês. Eu vi. Eu vi tacando bolinha de papel em mim. São vocês, meus patisseiros lá no final. Pode sair. Caraca, mó vacilo. Sem banana. Dizem que se você colocar uma casca de banana, a pessoa escorrega. Vamos testar esse mito com luz. Que isso? Rafa. Esse mito é real, gente. Deu muito certo. Não façam isso, não façam. Precisa de gelo? Precisa. Ai. É verdade que nos filmes de ação, o personagem sempre consegue passar entre os lasers. Será que a gente consegue fazer isso também? É claro. Vamos ver. Não deu. Eu acho que... Deu ruim. Galera, muito difícil. Então esse mito é falso. Ai, Lili. Que certeza que estão falando da gente. Saiu um fato. Vamos levar de presente. O convite é... É? É? Como é que não vai ser o convite? Como é que não vai ser o convite? Tá lá, tá te olhando. É. A gente vai tomar maquiagem, lança a mão. É, a gente vai tomar maquiagem, lança a mão. É, a gente vai tomar maquiagem, lança a mão. Eu não sei que roupa eu vou. Eu não sei... Você tem uma preguiça? Eu vou disfarçada, disfarçada. Tô nem vendo. Ah, vambora, vambora. Vambora, vambora. Sério? Ah, não tem roupa. Gente, a gente pode mandar mão com os direitos nas redes. São medidas também. Nos filmes, esses bonecos sempre ganham vida quando não tem ninguém vendo. Será que isso é verdade? Vamos fazer o teste agora. Vamos deixar eles aqui, ó. Bota o Buzz, o Woody aqui sentadinho. Vou deixar o chapéu longe dele. Ele sempre gosta de pegar também no filme. O senhor cabeça de batata. E essa menina aqui, que normalmente ela é bem má no filme, né? É. Vamos ver se eles vão se mexer ou não, Rafa. Vamos ver se ele vai se mexer. E aí, vai jogar hoje? Claro que eu te volto, ó. Certo. Não, nunca. Eu vou jogar um motel aqui. Eu vou fazer um motivo assim, umas caixas. Alguma coisa bem bonita pra fazer. Eu faço em você. Eu preciso muito pra fazer essa menaceia. Olha a história dela. Nossa, realmente. Eu tenho uma pressão. Aqui tem uma mochila. Uma mochila. Uma mochila. Ai, não acredito. Você esqueceu. Eu esqueci. Uma mochila linda. Eu deixei correndo. Ah, não. Pera aí. Vocês duas juntas, não. Não dá certo. Sabe que não dá certo. Não vão sentar juntas. Pode ir para outro lugar. Mas só hoje. Por favor. Não, não dá não. Vocês duas juntas. Deu um milímetro. Pode sair. Troca com ele. Troca, por favor. Comigo? Isso. Troca de lugar. Quero que vocês estão aqui. Esse mito é falso. Eles não se mexeram. É, eu gostaria, mas falso. Dizem que o orégano tem medo do detergente. Vamos ver se esse mito é real. Aqui nós temos dois pratos com água e orégano. Agora a gente vai colocar um pouco de detergente. Vai, Rafa. Pega um pouquinho aí no seu dedo. Peguei aqui. Um, dois, três e... Uou! Realmente tem medo. Olha só. Já foi. É só uma vez. Funciona. É real. É verdade que atrás da porta do armário sempre tem um monstro? Vamos ver, gente. Olha só. Esse mito é real. Não. Não. Eu tô brincando. Isso é uma tela verde, gente. Não tem monstro na parte de trás do armário. Você me chamou aqui pra quem? É... Você quer namorar comigo? Sério? Quero. Tchau. 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 É verdade que nos filmes de ação os policiais sempre se disfarçam? Tchau. Amiga? Tá vendo alguma coisa, amiga? Ah, eu acho que não. Não, né? Tá vendo alguma coisinha ali. Eu também. Volta aqui, seu maluco! Pega! 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 Pega ele! Volta! Parou! Vão para trás! Perdi! 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 Leva! Vambora! Professora, eu estava aqui te esperando, tá? Pode deixar que eu pego! Calma, não se abaixa! Não se abaixa! Eu levo para a senhora! Pode ir na frente! Vai! Professora, a senhora prefere doce ou salgado? Ah, eu acho que eu gosto mais de salgado! É! Eu trouxe salgado e doce! Puxa, obrigada! Eu te imagino! Você foi tinta! Você foi tinta demais! Obrigada! Qual o teu número mesmo na chamada? É vinte e nove! Ah, tá bom! Vinte e nove! Número vinte e nove! Rafaela! Zero vírgula três! Ai! Que isso professora! Professora! Estudar mais um pouco! Se dedique! Nossa! Fez tudo para a senhora! Será que esse mito é verdade? Se você passar embaixo da escada, você vai ter azar! Vamos ver! Ai! Nossa! Nossa! É verdade! É verdade! Oi, e aí, rapaziada! É! O que? É! É! Não repitam isso em casa, mas é verdade que se você colocar uma embalagem de batata no microondas ela diminui? Vamos ver, ela tá agora com 25 centímetros. Eu vou colocar no micro-ondas e vou colocar por um minuto. E vamos ver o que acontece. Já foi, 5 segundos só. Será que ela diminuiu? Pega a trena, Rafa. A trena tá aqui. E agora ela tem... Apenas 9 centímetros. Ou seja, esse mito é real. Bom, gente, então a gente acabou aqui, olha. O capítulo 2 da página 40, né? Então agora a gente vai passar pra página 50, pro capítulo 3. Começar os exercícios. Ei, Rafa. Eu acho que ela esqueceu. A professora esqueceu de corrigir o trabalho da página 44. É bom que a estrega semana que vem, né? Não, eu também não fiz, não. Eu esqueci. Professora, a senhora esqueceu de corrigir o trabalho da página 44. Que? É verdade. Volta, volta, gente. Todo mundo volta. Obrigada por ter me avisado. Vamos lá. Todo mundo agora na página 44 quer ver quem fez. Quem não fez vai perder ponto. Já sabe. Obrigada, tá? É verdade que é proibido correr na beira da piscina? Deve ser por isso que é proibido. Aí, se liga. Eu vou matar o segundo tempo de aula pra eu ficar com a Rafa. Sério ou não? É uma porra, é sério, sério. É uma porra, é sério. É uma porra, é sério. É uma porra, é sério. Valeu, né? Então ficou bonito o cabelo. Tá, mas tudo bem. Vamos continuar. Senta lá que eu vou continuar fazendo aqui minha matéria. Tá bom, só queria fazer um eloginho. Obrigada, obrigada pelo eloginho. Nada. Já ganhou um ponto. Onde eu tava mesmo? Conseguimos concluir 100 mitos em 24 horas. Se vocês quiserem mais vídeos assim, é só se inscrever agora no canal e deixar muito like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!